Eu amo isso. Aqui são meus amigos, meus amigos gringos. Diga-me sobre o Rio, Jason. Rio! Rio Fashion Week é uma das semanas mais sexy do mundo. Eu amo os cabelos tanos, e é realmente um dos principais do ano. J'adore! Obrigada! Olá! Diga-me... 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 Diga-me algo sobre o Rio, sua impressão. Rio é super sexy. A praia, as cores, as pessoas... a fashion... é inspirador. Eu amo isso! Muito obrigada! Obrigada!